Olá, gente! Bem, tudo bem? Então, voltando aí para o canal que o senhor passou isso aqui, eu ferrou nessa firme, né? Depois de dois anos eu decidi voltar com os conteúdos por aqui no YouTube e eu conto com todos vocês que me acompanham desde daquela época e hoje eu decidi gravar um vlog bem simples mesmo e também lavar o banheiro. Aí vocês vão me acompanhar isso. Então, vou lavar agora a mochila que eu deixei para a última hora. Eu nem sei se vai secar, mas é assim, né? O fim tá me enrolando. E acabei que eu vou lavar só hoje. Gente, já lavei a mochila, agora eu vou lavar o banheiro, ok? Deixa eu mostrar para vocês como que o dia tá lendo hoje. Se embora comigo, vamos levar um tripé, né? Eu gosto de um tripé. Então, vamos lá. Música Música O banheiro ficou assim Gente, eu acabei de lavar o banheiro Agora eu vou trocar de roupa que eu vou ali Na casa da minha irmã com ela Que ela vai pegar algumas coisas Ok, continuem aí E você que ainda não é inscrito nesse canal Se inscreva, dá um like Vem fazer parte dessa família E compartilha pra que outras pessoas Tomem conhecimento e venha Nessa jornada juntamente conosco Vamos? Então gente, eu tô indo Eu vou numa garrafinha que tá muito quente Bebo água Chegamos Então gente Já fui Pra casa Da minha irmã Agora eu tô voltando pra casa Música Bom gente, eu dei uma pausa Porque eu não comi nada Tô com muita fome Então eu vou tomar um cereal aqui Depois eu termino de arrumar as coisas Música 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 Gente, esse foi o vlog de hoje Eu espero que vocês tenham gostado De ter passado um pouquinho da taxa junto comigo E se vocês desejam acompanhar outros vídeos Deixe seu like Se inscreva pra vocês não perderem nenhum E é isso Um grande beijo Um abraço E fique na paz do Senhor Música Música Música